E isso te conecta muito com a filosofia também? Ou tu não te... Não, 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 não... O Pagdes... Não sei se muito, assim... Não sei, às vezes eu tô uma vibe mais, assim, melancólica daí, sabe? Não, mas é que são conceitos existenciais que muitas vezes a gente tava falando sobre isso, sobre a questão do estoicismo, sobre conceitos filosóficos que... Acho que, acho que na minha ignorância uma coisa acaba culminando na outra. Eu acho que quando tu entra nessa questão de analisar, de buscar, de entender, seja na ciência, te faz, te leva pra essas... Reflexões filosóficas. E até porque eu sou mais da área realmente, não é, não vou falar uma palavra assim, tipo, que viaja. Tipo, tem física, tem matemática, os caras lidam com os fatos da ciência, mas com cálculo, eles provam aquilo ali com os cálculos. Eu já não, eu sou péssima em física, tipo, foda-se os cálculos. Às vezes eu tenho que saber porque que isso acontece por causa da física, mas tipo, por isso que eu quero fazer faculdade, porque só com a faculdade eu consigo fazer a pós e tal e depois. E não tem faculdade de astronomia, eu vou ter que fazer ou física ou geografia pra depois fazer pós e outras coisas. Porque eu quero fazer doutorado em cosmologia lá fora. Gosto muito de cosmologia, estudo do cosmos, Big Bang, como surgiu, do que que é feito e tal. Então, eu gosto mais dessa parte mesmo que a gente fica viajando, assim, nas coisas, pensando mais nas coisas do que fazendo conta, sabe? Isso aí me conecto bastante. Caraca, que animal. É que tanto conteúdo, assim, ó, eu não, é muito massa. Não tem nada perto, alguma coisa, sei lá, que tu vai poder usar mais de metade das matérias, penso eu. Perto? Sei lá, vai interessar, né? Eu penso que você vai fazer a faculdade. Física é a que mais chega perto. Física é a que mais chega perto. Física é a que mais chega perto. Porque, tipo assim, é importante você saber física pra... Se eu soubesse, tipo assim, eu tenho muitos professores amigos meus de física e eles falam assim, eu tenho uns que são mais próximos, eles falam, nossa, teu conteúdo é foda. E eu falo assim, caralho, um professor de física formado, um é mestre em física nuclear. Um abraço pro João, se estiver me assistindo. Tipo, o cara é mestre em física nuclear e ele tá ali comigo, me elogiando e tal, e é meu parceiro, sabe? E eu que meramente tenho uma faculdade só autodidata, então eu fico feliz pra caralho. E ele, tipo assim, eu sei que se eu tivesse uma faculdade física eu ia entender muito mais, porque eu ia entender por trás daquilo ali também, dos cálculos. Só que, meu, cara, eu olhei a grade curricular e era um bagulho muito difícil na minha percepção, entendeu? Ah, mas eu acho que... É, tu imagina que é difícil, mas... Às vezes lá fazendo, né? E tu pretende, então, buscar esse caminho pra... Sim, porque, tipo assim, eu gosto do que eu faço, mas eu quero... Como é que eu posso falar aqui, né? Eu quero fazer doutorado lá fora e tal, que eu quero me envolver realmente na história da ciência, sabe? Tipo, você fala Einstein, você sabe quem é? Carl Sagan, você sabe quem é? Neil deGrasse Tyson, que tá vivo aí, você sabe quem é? Madame Curie, 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 sei lá como eles falam, eu falo Madame Curie. Você sabe quem é? Tem um pé ali na ciência, entendeu? Tipo, você vai falar de alguma coisa daqui a uns anos, vão falar, sei lá, boladona. Olha... Entendeu? Eu quero isso também. E eu sei que, às vezes, pra algumas coisas, é importante você ter ali por trás uma formação, entendeu? Querendo ou não, pra algumas coisas é importante. Eu tenho um projeto que eu vou colocar no ar ainda daqui a uns tempos, que é levar astronomia e ciência do meu jeito, simples, pras escolas também. Eu quero fazer isso, eu só não sei ainda como eu vou chegar nas escolas e falar, quero fazer uma palestra, sei lá. porque eu acho importante, porque às vezes eu pergunto pro meu irmão, o que você tá aprendendo em ciências? Não sei. Ah, aprendi sobre o corpo humano, sei lá. Você aprendeu alguma coisa sobre astronomia? Não, a professora nem fala sobre planeta, sei lá. Claro, a gente. Eu não conheço. Tipo, claro, é importante, só que eu devia ter um pouco mais sobre isso, eu sabe, talvez as crianças cresceriam entendendo um pouco mais das coisas, não sei, porque é importante também, eu acho, essa parte, sabe? Não sei, na minha visão. Então, é um projeto que eu quero fazer, assim, com criança, com adolescente, deixar interessado na ciência, ver que ciência é uma coisa legal também, não é só coisa chata, conta e essas coisas, sabe? É que tu já faz isso, né? É. Tu só quer, na verdade, levar pra um outro nível de, na verdade, ampliar o teu alcance. Isso, exatamente. Pra mais pessoas, pra mais pessoas possíveis. Isso, exatamente. Pois, tu não sente como isso é uma das formas que te completa e te dá aquela sensação que talvez nas outras coisas que tu tinha feito não te dava? Exatamente. E é isso que, que, às vezes, eu tô falando, opa, olha aqui, consegui 150 mil seguidores. Ele, ah, que legal, dá dinheiro? Tipo, não dá dinheiro, ainda não dá aquele dinheiro, entendeu? Mas, tipo, é um bagulho que me deixa feliz pra caraca. Então, eu sou feliz fazendo isso. Claro, eu preciso de as outras formas ali, eu faço outras coisas pra ganhar um dinheiro pra poder manter as coisas. Só que, ao ver e siderar, é o que faz o meu coração vibrar, entendeu? Porra, quando uma pessoa comenta lá, sei lá, eu e meus filhos te assistimos, porra, eu penso assim, a pessoa tá lá na casa dela, nove horas da noite, e tá me vendo. Isso nem se passa pela minha cabeça às vezes, sabe? Ou, tipo, se tu fosse minha professora e não faltava uma aula. Isso é muito massa, entendeu? Tipo, desde criança até adolescente, até pessoas mais velhas que comentam lá nos meus vídeos. Ah, eu sou, tenho tantos anos e não sabia disso, eu gosto disso e nunca entendi. Sabe? Isso é muito foda, na minha opinião, muito foda mesmo. E eu, só com 24 anos, eu sinto, meu, eu tenho tantos anos pra fazer tanta coisa foda ainda. Não, tu não faz nem, assim, ó, tu não faz ideia do quanto tu ainda vai fazer. Isso, assim, eu te digo, isso é nítido, sabe? Mas, duas coisas. Uma, o que tu tá falando faz um total sentido e é essencial e eu acho que tem vários caminhos dos quais tu pode seguir isso e, realmente, é muito nobre de tu ter esse feedback das pessoas. De tu levar essa informação, a ciência de uma forma clara porque eu acho que a ciência faz com que as pessoas tenham conhecimento da vida como ela é e dá uma boa noção do entendimento do mundo. Isso resolveria muitas questões que ramificam nas questões, seja filosóficas, seja políticas, seja de diversas formas. Só isso já mata, já reduz muita parte, muitos problemas. Mas, ao mesmo tempo, mostra, tu ilumina um grande problema que a gente tem, que é a educação no nosso país. Sabe? Tipo, assim, que legal e que feliz que tem alguém fazendo isso e fazendo da forma que vai fazer. E nunca vão ser, vai ser difícil de ter pessoas que façam na mesma qualidade que tu faz, mas poderiam ter mais. E no sistema que a gente tem hoje, na forma que a nossa educação seja ela privada ou pública. Hoje eu coloco as duas na situação da educação. Não conseguem passar essa mesma clareza, não conseguem passar essa informação, não conseguem instigar e por isso que essas pessoas carentes de conhecimento te encontram e ficam tão felizes, sabe? Faz sentido que eu... Faz sentido, até porque, tipo assim, tem várias matérias na escola. Cara, é importante? Ok? Sim, é importante. Mas, tipo, sei lá, uma vez que eu não estudava tinha aquelas disciplinas alternativas, empreendedorismo e tal. Seria tão massa ter, às vezes, até, sei lá, educação financeira de forma simples ali para os adolescentes iam crescer se eu tivesse tido em educação financeira quando eu era adolescente. Astronomia, sei lá, essas coisas legais, assim, também para instigar eles a ficarem ali na escola. Porque, tipo, meu irmão, meu Deus do céu, o que você fez? Ele está aí, uma semana ele vai na escola, eu acho, duas e duas ele fica em casa por causa da pandemia, né? O bicho não gosta de estudar, velho. Quantos anos ele tem? 14. 14. Eu não gosto de estudar e eu já era totalmente o contrário. Eu ia para a escola doente, mas eu ia para a escola. E aí, às vezes, eu fico, tipo assim, caraca, às vezes ele vai comigo lá em casa e tal e eu tento conversar alguma coisa com ele, mas ele não liga, sabe? E eu queria tanto ter ali, Romano, vamos falar de estrela, sei lá, sabe? Tipo, talvez se tivesse isso mais presente na educação, as crianças iam gostar mais disso, sabe? Outras matérias também. Então, eu acho isso muito foda. Eu acho isso muito foda. Mas é. E eu comentei isso aqui já em um episódio, eu acho que aqui cabe de novo, que mostra-se, era um exemplo que se tinha em que se você congelasse há 50 anos atrás um médico e um professor e pegasse hoje e descongelasse eles, o médico não ia saber o que ele ia estar fazendo numa sala de operação. Ele ia fazer a mínima ideia. Ele ia ter que parar ali na hora. Sim. O professor ia voltar da aula. Sim. Porque o conceito da didática hoje, o conceito da informação é o mesmo. Então, assim, por mais que, sabe, eu posso me interessar por certos assuntos, pode ser que realmente eu não goste de estudar, pode ser que o teu assunto, por mais que ele seja muito interessante, talvez ele não me desperte o interesse. Mas tem vários outros que simplesmente eles poderiam me interessar, mas a forma que eles são passados não me interessa. Sim. Não me chama atenção. Sim. E tipo, eu acho que por isso é muito mais fácil às vezes tu ver criador de conteúdo apaixonado pelo que faz e que ensinaria uma sala de aula muito simples, porque às vezes o professor, cara, o professor é importante pra caralho e eu acho que ganha pouco pra caralho também pelo que faz. Entendeu? Se eu tô aqui hoje é porque eu tive professor, eu aprendi a escrever, a ler, a falar, então o professor é importante pra caramba. Só que tipo, às vezes eu penso também eles estão tão cansados, não recebem apoio, não recebem nada, às vezes tem que ali, sei lá, dar quatro, cinco matérias, então às vezes não consegue se aprofundar como poderia se aprofundar. E eu vejo assim, cara, cinquenta anos atrás e agora é a mesma coisa, um livrão, caderno, quadro e mesa e não mudou nada na educação. Tu tem que usar um uniforme, tu tem que chegar no horário, tu ganha um banho de sol do intervalo, volta. E é só. É praticamente uma cadeia. E é só. E as crianças não se animam pra ir pra escola, mas sei lá, na minha época eu era animada, mas também depende da pessoa. Exatamente. Mas tipo, não se animam pra ir pra escola e também, às vezes eu olho assim, as tarefas do meu irmão e uns bagulhos, tipo, que dá pra ver que às vezes é só pra ter nota, não pra realmente a pessoa, desculpa, o professor estiver assistindo, mas não tô criticando, mas assim, eles seguem o sistema de ensino ali do colégio e parece que é só pra ter nota pra dizer, ah, ele passou de ano, não realmente pra aprender aquilo ali. Então, sei lá, às vezes eu tô num universo paralelo que eu imagino. Nossa, agora é liberado nas escolas a matéria de astronomia e, nossa, tendo várias aulas assim, experimento, um universo paralelo, sabe? Eu acho que seria tão irado assim, nas escolas mesmo. Várias aulas já pensassem na aula? Eu, não sei, é que tipo, aí eu penso assim, cara, se eu for fazer esse projeto, eu vou nos adolescentes ou eu vou nas crianças? Porque tipo, aí muda um pouco o jeito de falar com as crianças, não vou falar conceitos físicos lá com crianças. E quem você sentiria mais a vontade hoje, com a criança ou com o adolescente? Eu acho que com o adolescente ali pra cima da idade do meu irmão, 12, 13, ele já é adolescente, né? Porque daí eu poderia falar de uma forma mais simples, mas eu precisaria reduzir tanto, eu acho que eu não saberia falar sobre isso tanto com uma criança, assim, sabe? Com o adolescente, sim. E, ah, cara, eu não sei, que tem muito da, que nem quando eu vou falar de alienígena, só vai de um assunto pro outro. Eu falo assim, ó, a gente procura vida em outro planeta olhando a nossa existência. Evolução humana é o que a gente tem como parâmetro pra procurar vida em outro planeta. Se existissem a civilização humana e a civilização plutonóide, teremos duas civilizações pra usar de parâmetro pra buscar outras vidas. E é a mesma coisa, entendeu? Eu me perdi, o que que eu tava falando dessa escola? Sobre dar aula. Sobre dar aula para alienígenas, às vezes eu começo o assunto e esqueci por que que eu tava comparando. Mas é mais ou menos isso aí que eu queria dizer. É que assim, tem várias formas de tu já fazer o conteúdo que tu faz como aula, né? Que existe daí uma conexão entre o teu desejo de talvez estar pessoalmente numa sala falando diretamente, olhando pra aquelas crianças, pra aqueles jovens e o outro é o que tu já faz que tu já praticamente tu já dá aula. Sim. Certo? Sim. É correto se dizer, não tem como dizer que não, porque tu já tá passando um conteúdo que tu tá ensinando as pessoas e elas estão acessando ali. Sim. É uma aula de astronomia. Exatamente, é uma aula. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!